Salve, gente, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou realizando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Malandragem Ninja, episódio 15. Meu rolê é merecido. Do canal do Voicemakers, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre para vocês verem minhas reações e bora acompanhar mais um episódio dessas mitadas deles aí na Malandragem Ninja, né? Já tem um tempinho que eles não lançam, né? E eu também já tenho um tempinho que eu não trago algum vídeo deles, se bem que eu estou esperando eles lançar. Mas é isso, vocês pedindo nos comentários para um caramba, então eu estarei vendo com vocês agora, beleza? Com certeza! Antes de tudo, eu peço por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações pra poder me ajudar. E se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos! Ai, que delícia! E rei, tesapoderosa, Black Shark está aqui. Pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações e você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa direto para o react, é claro, depois da quinheta. Valeu, guai! ALEXANDRE MARIA Ora, ora, vejam só o que temos aqui. Opa! Os fãs de malandragem ninja. Eu sei que vocês estavam esperando por nós. Muita coisa, pô! Não, por isso vou ser cara de pau mesmo. Dá like logo agora pra não esquecer. Pra nós saber que vocês querem mais vídeo de malandragem ninja. Tá, a voz desse cara é muito parecida com... Porque vocês dizem que querem e não dão like. Aí não sabemos se querem ou não, pô. Tá, mas por que eu tô aqui no início? Ah, para, né? Tu já sabe. É propaganda, meu querido. Você caiu na sacanice do Kakashi. Mas se liga aí que eu vou te falar um negócio top de bala. Opa! Ô, molecote, que tá aí tirando caca do nariz. Tá na hora de estudar. Vou te falar aqui da plataforma Skillshare. Skillshare é uma comunidade de aprendizagem online focada em criatividade. Com milhares de aulas e membros que se reúnem para encontrar a inspiração e dar o próximo passo em sua jornada criativa. Tá vendo? Você vai encontrar o seu caminho ninja. Tá certo? Dá até baiô e os caramba. Gente, esse site tem milhares de cursos. Cursos de música, cursos de vídeo, fotografia, desenho. Que brabo. Animação. E você tem acesso a todos eles durante sua assinatura. Maneiro. Todos eles legendadinhos em português. Olha aí. 40 mil classes traduzidas. Não tem desculpa para não aprender mais. Maneiro. Ó, já que eu sei que vocês curtem anime e mangá, se liga. Tem vários cursos disso. De animação e desenho que vai te ensinar do zero, pai. Caraca, que maneiro, mano. Vou destacar aqui o curso do sensei. Ih, o cara tem o meu sobrenome. Olha o cara ensinando do zero como fazer a cabeça de um personagem de anime. Não tem como errar. E não só o curso dele, mas tem várias outras opções para você. Só não aprende se for burro. Igual o Naruto. Mas aí já é demais, né? Duvido que outro ser humano chegue nesse nível. E ó, cachato revoltado. Vou lançar a braba. Que isso? As primeiras mil pessoas que usarem o link na descrição ou o meu código receberão um teste gratuito de um mês. Do Skillshare. Meu irmão, tu testa, faz um curso, dois, três. E se tu não gostar, te assusta. Não paga nada. Beleza. E se gostar, continua lá aprendendo. E é isso, rapaziada. Quem disse que eu não sou sensei? Às vezes a gente ensina também. Agora vamos para a malandragem ninho. Bora que bora. Vai surpreender. Opa. Vamos lá, gente. Vamos começar. Já pela. Já mudou um pouquinho a letra. Colada absurda Se não deu a funk O enenita é o fujo Muita coisa Que é bacana Que vacaçorra Cachorra Né? Né? Dô? É depressivo Vem com o poderzinho Te deito na porrada Te deito Rinha de criança Rinha de criança É sempre assim É o que tenho que cuidar Da última vez Ficaram só o pó da rabiola Porque comeram miojo Com queijo e feijão E pra quem sobrou? Pra mim Mano Queijo E feijão No miojo Não tem como isso dar certo Queijo e feijão no miojo Mas tudo bem Nossa Caraca Mó sono Vontade de tirar um Não Se eu dormir O Homem Cobra Vai nos pegar Mas Mas Só uma roncadinha De leve Só pra dar aquela Piruletada Só pra Mano Sonhei que a Sakura Cuidava de mim Doente Foi muito romântico Kuruto Sasuke Nossa Sakura Você ficou cuidando Da gente Pô Eu tenho que admitir Você me superou Em tudo mesmo Eu sou um Zé Bunda Mole Perto de você Seja a nossa Hokage Pelo amor de Deus Tá sonhado Eu aguento mais Fiquei humilhado É verdade Sakura Você é a ninja médica Das medicina Nemo Minha esposa é foda demais Fala aí Agora é né Tô nem aí Vou ficar desumilde Pode passar a grana Cobro 100 por hora De medicina medicada Como assim Gente Tô todo sujo aqui Ai Escorreguei na lama E caí de cara Em cima de um botão De bosta Ai que horror Pera Ai é o Sasukezinho Ela não tá sonhando Não foi Eu vou ter que botar Minha cara pra fora Cruzes Ah É da minha voz Espera aí Eu não consigo Colar meu fosete Hum Ah Parece que eu causo Falsítico Ah tá sonhando É só um sonho Caralho Que merda Epa Me mijei Nossa Ah não Não foi um sonho Quem é que tá Quem é que tá Que louco cabeça Para de fazer drama Menina Ai que novela Um Feliz Natal pra todos Um Feliz Natal pra todos Um Feliz Natal pra todos De um ano novo Alves Esquilo Tá com um gosteiro nas costas aqui Ajuda aqui pô Eu vi um rapariga ali Com o adesivo em mim Vai dar certo não Que confia Não vai pô Tá muito óbvio Confia na calma Vai zicar Confia Passa daqui Alves Vai dançar música pop aqui não Parabéns Tu armadilha 10 Ah me mama vai E sobra pra mim Achar uma galinha Pra nós comer Só porque eu sou O maior corredor Atrás de galinha Que eles Uai Olha só Se eu conseguir pegar Todas as folhas Antes de cair Eu mereço o amor Da menina de cabelo roda Se eu não conseguir Eu mereço ficar sorteio Pra sempre trabalhando Sozinho no sol Valendo Bora Eta trem difícil Vem cá Pudia não Vem cá 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 Taralha Que pariu Vixi Coitado do Cesso Que que te botou Esse trem aqui Só sendo Diabo ruim Dá pra sentir O cheiro De coxinha Olhos correndo E catupiry daqui Nem preciso Usar meus olhos Incríveis Gordo é foda Já era rapaziada Pia Quero que saibam Que foi uma desgraça Fazer parte desse time Claro que não Você acha que mulher bonita Se dá mal na vida Observe Olha a emberragem Ai que um sonho Neji Ryuga O cabeludo mais sexy Da aula Gente Sabe Eu sempre disse Que se um homem Quer ficar bonito É só deixar o cabelo Crescer E você claramente Entendeu Né lindo É claro que sim Eu sou um gênio O Einstein Da minha geração Oh shit Ai nossa Tá tão quente aqui Vou soltar meu cabelo Ai ai Nossa que coincidência Gente Hoje eu tô tão sozinha E triste Ai eu se pelo menos Tivesse um homem Pra passar um pergaminho Em mim Que adianta pra mim Oh shit Eca Mulher Que Ah mano Ei Eu vi Esse gesto aí Tá me chamando Pra brigar Ei Rapaz Mas você Não bateria Numa garota Né Né Querida Pega a visão Comigo não tem essa Gente debochada Comigo é só palmada Eu sinto em quatro palmadas Nessa rapa Oxi Oxi Ai que abusando Direitos iguais É só quando me beneficia Tom Oi irmão Nunca subeste Ninho cego Meu morrido tá aí Eu vou gofar Oxi Oxi A mais gostosa De ouvir Forte abraço aí Para Sakura Haruno Aluna aí Do Kakashi Sensei Sua família Escuta a gente Lá no trabalho Adora a nossa rádio Mais ninja Do Brasil Quer mandar um abraço Pra mamãe Sakura Que cara tu faz Confusos né Eu nem entendi Essa cachorra Tá de tiração Com nós Dudu Segura ela aí Que eu vou raspar O cabelo dela É assim que a gente faz Com as mulheres Lá na facção Mano que pesado Calma 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 Parece que nosso ouvinte Tem uma mensagem Para nós aqui Ai mano Olha só Uma armadilha E tava muito óbvio O tapete de grama Tá diferente Do cenário Do desenho Putz Que merda Burra Droga Malditos processos de animação Agora A pedido do Zaza Vamos tocar aí Bond do Tigrão Calma aí que eu sou o boss aqui amigão Que juts incrível Mas o meu é Estilo papete Explosão Chega bom Todo um abraço Pra mamãe Sakura Última chance Ela tá te ouvindo Ok Plano B Plano B Ai meu Deus Hoje vou topiar A tabula tem voz Ih É o Brutelina De pro M Ai não tô dizendo Três galerosos Fazendo covardia Que cara gozado Roger Léo Matador de guri Na porrada Léo Cê é foda cara Agradeço Sakura Eu até pediria uma chance Pro ser de novo Mas não antes de descer O cacete nesses bandidos Ok ele é bravo demais Na moral Como é que eu vou merecer Seu amor Sem fazer por onde Tem que lutar pra merecer Mas Léo Tem gaio não moça Pode deixar que esses três Vão é pelejado Pra me acertar Um golpe sequer Acho que não Eu acho isso Muito legal É sério Nosso som chega até as comunidades Mais distantes da capital Atingindo até as famílias Do interior Então fala aí Roger Léo né Manda um abraço Pra sua mamãe Fala o nome dela aí Eu não sei o nome Da minha mãe não Sou Eita Tudo bem Então o nome do seu papai Eu também não sei o nome do meu pai Mas que coisa Como não É que eles nunca foram mostrados em anime Nem nos filler É verdade A gente ser um personagem desulorizado né Sei como é que é Enfim Nossos ouvintes Estão pedindo aqui Loucamente Pela próxima música Pula mesmo tio Pulei Eu tô sabendo Que esse trem no teu braço Faz uns trem ruim nas pessoas Vai fazer em mim Eita Caraca O cara Não lembrava que ele fazia esse nome Mano Era só desviar Desumilde Desculpa pelos palavrões Queridos ouvintes Gente Uma raiz Caraca Mano Surreal Mano Uma Podendo Raiz Ele podia esquivar pra todos os lados Mas ele arrancou Uma Raiz Da terra Mano É muito absurdo Tô vendo que eu vou ter que apelar Manda um abraço pra alguém menino Um abraço do meu personal Trênigai sensei É o personal mesmo Que alto que tá me levando esse chute né O que? É enroladinho de churum Não Acabou A delícia não pode ser prejudicada É do do danço Mas pode deixar que o MC Zaza vai lançar o... MC Zaza Do foco Que trem é esse meu, meu Eu teria que ser substituído No programa de amanhã Se eu não tivesse caído Nessa Terra fofa Agora escute só isso Ô parceiro, tá de sacanagem? Tô ligando a meia hora E nada da minha música Oxi Tinha aquela música que eu pedi, Dudu? Ah, Dudu Mas sabe nada Nós atacamos na velocidade do som Com esse meu jutsu Você escuta o que eu quiser Oxi Pô, mas a música é legal, pô Eu posso ler qualquer coisa pra você ouvir Essa é legal Legião urbana Legião urbana Não A pessoa acha como se não houvesse amanhã Ah, tudo bem, então pode ser Latino Laça, puxa, beijão Então, mas que tal Uma música de TikTok saturada pra caralho Ah, não, não, não Não, eu não mesmo E que tal Borboletas do Vitor e Léo? Ah, essa é boa Borboletas sempre mortão E o seu jardim sou eu Ok, essa é boa mesmo Até subiu a audiência aqui Oxi Ahn Essa aqui de uma menina cantando Isolados Ah, não, mano Putz Agora testuda Vai escutar As top hits da nossa rádio Rádio Som América 5.2 A mais tocada do mundo ninja Ai, meu Deus Olha Ok O plano B Plano B, plano B, plano B Pra agredir um almoço na minha frente Só por cima do meu cadáver Ai, tem uma câmera aqui Ei, mané Você acha Que o seu golpe É bom Ei, sente a pressão, neném Nossa, coitado Ok, a audiência caiu Teu rite tá manjado O da roça Olha a de eliminar da lixeira Pensa rápido Pensa aí Desgraça Você não devia ter falado, né Ih, fala sério aí É três contra um ali Até o Bruce Lee perdeu já Ui Oitano da Sakura Mô, barulho Eu, meu Puxa Se a Sakura Se a Sakura tivesse uma amiga Que pudesse ajudar Né, irmão? Né? Nossa, não queria ser ela Eu Pô, verdade aí Talvez ela temor agora Pô, se ela tivesse uma amizade Verdadeira Nesses momentos Eu 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 Nossa, que merda Imagina não ter uma amiga As meninas gostam de ter amiga Mano, isso é meio leso aí, né? Ler de atoleta Ler de petipolar Ler café com chocolate Faz um suco, diabo Ai, que droga Ai, ai É verdade que Você mandou uma cartinha Dizendo que gosta do Sasuke Falaram que desenhou um coraçãozinho Vocês dois de mãozadas E dando um beijinho É verdade Ai, ai É verdade isso, Wino Fala pra mim É verdade essa porra É verdade Oh Eu Agora somos inimigas mortais Não fala mais comigo E se alguém for sua amiga Não vai ser mais minha amiga E se alguém for amiga da sua amiga Não vai ser mais minha amiga Eu Mas se alguém for amiga da sua amiga De amiga sua Não vai ser mais minha amiga Brigando com cara de macho Se bem que você acha que não é nada macho Se bem que você acha que não é nada macho Mas sua amiga não vai ser mais minha amiga What the f... Hã? Amizade Ah Ih, a perua deixa o cabelo hidratado antes de vir Lá na facção Mulher não tem cabelo Eu tô usando peruca Oxe Mas é porque o Robson raspou Mano Eu acho que eu vou raspar o teu também, ó Mulher em show, né? É uma coisa engraçada Sua próxima fala será... Marutu-kun Marutu-kun Depois... Referência de Jones, hein? Sasuke-kun Lá do Joseph Que previu mais ou menos que o nível bom Lá, ó, ó Lá, ó Lá, ó Lá, ó Lá, ó Lá, ó Filha da mãe Lá, ó Aquão Tá desenhado mal, hein? Eu sempre vou ser chamada de inútil, de cone, de feriado no fim de semana. Não consigo rebolar nem que eu tente. Eu, como o Coco diria, acho que sou uma franqueçada. Ai, meu Deus. Quando as pessoas abrem o coração pra mim, a única coisa que consigo dizer é tenso. Essa vai ser a sua arma. O quê? É isso. Não espero nada de você, né? Entra no jogo deles. Seja fraca. Seja a representação do que os mangaká de shonen querem que você seja. Mas assim... Que depois, quando todos te subestimarem, tu mostra o que eu te ensinei. O que eu vou te ensinar. O Jutsu Mil Anos de Dor? Aquele de enfiar no... Não, calma lá. Também não vou te ensinar o meu melhor Jutsu, né? Vai ser um mais de boa. Mas se liga. Se ninguém espera algo de você, é aí a sua chance de quebrar a cara de todo mundo. Interessante, conselhos. Interessante. Fala. Naruto-kan, Sasuke-kan, Kakashi-sensei-kan. Fala o nome de todos os personagens, se for preciso. E aí... Caraca, boneco. Bota todo mundo pra mamar. Todo mundo. Bora. Você tá indo atrás. Esse é o primeiro passo pro merecimento. Depois, você vai bater no peito e dizer... Meu rolê é merecido! E... Ela cortou o próprio cabelo pra mim desequilibrar ao invés de tentar me atacar. Ai, ai, filhão. Ela tá ligada, né? Mas pelo menos ela... Pô! Filada folha é a maior merdona. A do som é a mais pica. Tchutá, tchutu, tchutá! Dudu! Dudu, fica ligado que a vagabora... Dudu? Você lá é amiga da minha mulher? Pois é, pois é. Mas vive dando em cima de mim? Enfim, enfim... Como assim, mano? Pô, ela lançou o cara no gayjude. Poxa! Aí, eu sou vagabora, sabe tirar o soco noizer? Calma aí que esse negócio de substituição não vai te salvar, não, tá ligado? Cadê? Sumiu pra lá, sumiu pra cá e agora ela vai continuar vindo em cima, é o que é Brasil! Ei, maldita! Pessoas de judeira! Ó? Ó, ó... Calma, 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 calma aí, calma aí! Fala, perigo! Fala, perigo, que eu vou quebrar teu braço, que ele tá burro! Tá doida, sua vagabora, eu vou te explodir agora! Eita porra! Dudu, corno, mata! Ainda possível, é uma tremenda gata? É muito aleito, meu gano! Ela quebrou meu braço, tudo isso daqui! Quem quebrou teu braço? A tua mãe, aquela gorda! O quê? Eu tô vendo aqui na hora, meu cedo! Ah, impossível! Segura! Caraca, mano! Muito zoado! Que botou pra tocar seu Jorge! Eu adianto, quando eu gostar dessa música, eu fiquei mais tempo em gayjutsu do que eu devia. Mas, parando pra pensar, essa música é toda errada! O cara fala que quer trair a mulher dele na música! Mas, droga, a melodia é muito boa! É, é muito... É, que merda! Ok, desculpa, precisei desabafar. Ai, mano... Fica esperta, esse jutsu aí você só pode usar duas vezes, no máximo estourando. Isso com 100% de jack. E só use se a situação for, ou eu uso agora, ou só depois quando eu retornar de Edo Tensei. E usar quando já tiver cagada... Pochete! Você vai morrer! Ih, rapaz... E a música baixa! E vamos desligando o equipamento! Ah, irmão, vou meter essa mesmo! Melhor morrer do que perder a vida, né? Xanaro, caralho! Ih! Pra machucar ela, vai ter que bater em mim, ó! Mas você não machucaria um gosto lindo de princesa da Disney, né? Pois fique sabendo que eu machuco sim! Vai ter que passar por mim também, ó! Pois fique sabendo que eu passo sim! E por mim! Pois fique sabendo que eu passo sim! Pra pegar eles, vai ter que mamar aqui! Oxê! Pois fique sabendo que eu mamo sim! Espera o quê? Isso soou meio gay! Eu consigo ver o meu biakugã! Estou vendo através do seu chakra! Você é... Gay! Impossível? Pobre coitado! Não sabe que é gay! Esse nível de poder? Mas tudo bem! Pela rádio mais ninja do Brasil! Eu peito vocês tudo! Você tem certeza? O quê? O quê? Pelo que eu vi aqui... Você... Eu solo! Aquela menina! Ela era a doida que tava usando fios para colar no meio da turma! Nível absurdo de ousadia e cara de pau! Não sei se consigo contra tamanho absurdo e coragem! Eu sabei! Eu solo você! Pai! Facinho! Sim, rapaz! Que maracutaia é essa? Virou célula da igreja agora? Ceia de Natal? Briga com o terreiro de falecido? Tá parecendo todo mundo agora? Falta só sei lá! Pareceu o Zoro! Qual é, Dudu? Vai solar geral mesmo! Igual eu? Quê? Oxê! Também não sei! Nem me pergunte! Mal é, gente! Como assim? Tá, tá! Já tava acabando o programa mesmo? Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui! Tamo encerrando o nosso programa de hoje! Entregando o programa e indo nessa! Então, com licença! Sábado às 12 horas tem programa de novo! Forte abraço a todos e... Falou! Não esquece de dar o like! Boa! Bom, então aí, gente! Maladrado de Ninja! Episódio 15 pra vocês! Cara, esse foi o que eu mais ri, cara! Na boa! Foi muito engraçado! Meu Deus do céu, mano! Cara, muito hilário, cara! Muito bom! Tá de parabéns aí, como sempre, a redoblagem deles! Percebi que eles meio que mesclaram algumas... Algumas imagens, no caso, do anime! Com algumas animações deles mesmo, de Naruto! E ficou bem da hora! Deu, assim, pra encaixar legal! Eu até achei, cara, um momento aqui que, de fato, era do anime! Mas, assim, é porque eu tenho tempo também que eu vi esses primeiros episódios de Naruto! E eu fiquei meio que na dúvida! Mas, depois, eu percebi pelo traço que, no caso, era uma animação deles! Mas, mesmo assim, ficou da hora, na moral! Bom, gente! O link desse vídeo vai estar na descrição, tá bom? E bora aguardar mais vídeos deles do Malandragem Ninja! Que ainda vai ter bastante, com certeza, né? Eu acho que eles... Eu não sei se eles já fizeram a terminada animação deles! Eu vou dar uma olhada aqui! Eu acho que ainda não fizeram! Aquele do colisão! Mas, caso não, vamos aguardar pacientemente isso aqui! Com a deslançagem! Não se preocupe, que eu vou estar trazendo pra vocês, tá bom? E ainda não assisti, pra gente assistir juntos, tá bom? E eu vou ficando por aqui! Só aguardem mais vídeos! Até a próxima! E valeu!